Fala meus bonitos, como vocês estão? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo e hoje nós iremos falar dos 20 jogos que irão sair em outubro agora. Está pertinho já do mês de outubro e temos alguns títulos que podem ser interessantes, ou alguns nem tanto. Então antes de começar o vídeo já não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vamos nessa. Fala pessoal, estou aqui de volta para falar de novo da nossa parceria da Hype Games e do programa que estamos participando do Hypados. Onde tem uma página com a seleção dos melhores produtos para vocês. Eu já tinha falado de algumas promoções da Microsoft, está tendo novamente promoções da Microsoft de créditos de alguns jogos que você pode comprar, como Sea of Thieves por exemplo. Além de ter uma hub do Xbox lá onde você pode comprar jogos e créditos com vários descontos, que vão de 5% a 10% ali. E se você acabou perdendo a promoção da semana passada, está tendo mais uma promoção aí de gift cards com descontos no Xbox para você. Então a Live Gold, que era R$199,99, vai passar a valer agora R$185,99. E é o momento para você conseguir renovar a sua Live Gold. Lembrando que você pode parcelar esses produtos, você pode pagar no Pix, boleto, crédito e etc. de uma forma fácil e segura. E o pessoal da Wargame ainda está dando uma ajuda para você que vai começar a jogar agora World of Warships. Você pode ganhar alguns itens em jogo cadastrando com o link que está aí na descrição. Como por exemplo, um cruzador americano de nível 4, 2 milhões em créditos, 7 dias de conta Premium Warship e 20 mil de experiência. Esses códigos são limitados e valem a pena para as novas contas, beleza? E os links estão todos aí na descrição para você. Nessa vibe de jogos estilo Super Smash Bros. nós tivemos o Multiversos e agora está saindo o Fryemakers. Que é um jogo onde estreia os personagens conhecidos dos jogos indies, como Octodad, por exemplo. E tem até aquele cara dentro do jarro do jogo Getting Over It. Então você vai ter um jogo de luta com diversos personagens, com um rollback de netcode inclusive para jogo online. Suportando aí diversos jogadores em uma partida de bonequinhos de jogos indies. Last Hero Nostalgaia é o jogo Souls-like deste mês. E eu estava bem animado para conhecê-lo. Porque o trailer dele me comprou bastante, por ser muito bem humorado e trazer diversas referências a Dark Souls de forma cômica. Nesse jogo nós jogamos com um bonequinho de palito e diga-se de passagem, ele é customizável. Nesse jogo está acontecendo uma maldição, onde os personagens desse mundo 3D estão ficando pixelados, estão ficando com glitz gráficos. E aí você precisa resolver isso. O jogo é uma inspiração total aos Dark Souls, dá pra gente chamar até de um jogo paródia. E parece ser muito interessante, eu estou bem animado para ver o que os caras aprontaram nesse jogo. Que parece ter um teor muito cômico e divertido. Overwatch 2 é a sequência do Overwatch que agora está gratuito. Onde você vai conseguir os seus heróis através do passe de batalha. Overwatch 2 é um jogo de primeira pessoa que tem vários heróis e vários heróis com habilidades diferentes e modos de jogo diferentes. O jogo passou ali por um perrengue, tendo um baixo número de jogadores. E agora a tacada da Blizzard é transformar o jogo em gratuito, onde você vai poder jogar, testar e pegar os novos personagens. O que será do futuro do Overwatch? Será que este vai garantir que o jogo seja jogado por bons anos? Será que vai ter a mesma hype lá de 2016? Sei não, hein? Lost Adolons é um jogo de RPG tático de turnos com uma narrativa cinematográfica e medieval. Onde aqui o seu personagem principal chamado Eden precisa reunir aliados para poder fazer frente contra o exército imperial. Esse jogo me lembrou vagamente esse quesito de exército e bastante combatentes ali do Fire Emblem. Você pode colocar soldados em cada batalha, o que cada batalha simula de fato um confronto. E você pode usar diversos elementos, como cercar castelos, vencer chefes com habilidades únicas, enfrentar monstros e etc. Para quem curte uma pegadinha medieval e parece ter um estilo artístico muito legal, com RPG tático esse jogo é para você. Dragon Ball The Breakers é um jogo ao mesmo tempo interessante, ao mesmo tempo esquisitinho. Nós temos um jogo estilo Dead by the Light aqui, onde um personagem controla o vilão e esse vilão são os personagens clássicos ali da franquia, como Cell, Frieza e etc. E os outros jogadores precisam escapar e dar um jeito de sobreviver contra a batalha deste vilão, explorando a cidade e tentando se safar. E o jogo pega toda essa temática, desde a arquitetura da própria cidade, como o do estilo de desenho dos personagens que são iguais ao do Akira Toriyama e, óbvio, os vilões clássicos do Dragon Ball. O que pode ser bem interessante. Eu ainda não joguei, mas eu vou de fato testar esse jogo para ver, porque eu gosto muito de Dragon Ball. A Plague Tale Reckon é uma sequência de Plague Tale Innocence e é um jogo de aventura e ação. Aqui vamos nos mover para uma nova cidade, onde novas coisas vão voltar a acontecer, principalmente a clássica infestação de ratos do jogo. Onde devemos usar atimanhas do cenário e até certos poderes sobrenaturais para poder lidar contra esses ratos. Além de uma mecânica de stealth e formas interessantes de você lidar conforme você passa pelo cenário. O primeiro título é muito divertido e se o dois seguirem a mesma vibe, tem tudo para dar muito certo. Ghostbusters Spirits Unleashed é o jogo dos caça-fantasmas. Aqui está sendo desenvolvido pelos mesmos desenvolvedores de sexta-feira 13. Nesse jogo, quatro personagens vão customizar o seu boneco e você vai jogar em câmera de primeira pessoa caçando um fantasma. Ao mesmo tempo, esse fantasma é controlado em terceira pessoa por um outro jogador que vai também poder customizar esse fantasma. E ao mesmo tempo que o seu papel é caçar e tentar parar esse fantasma, o papel do fantasma é assustar as pessoas para poder tentar ganhar a partida. Bem interessante, talvez na prática vamos ver. E nós temos aqui um jogo side-scrolling que se passa ali no mesmo tema e franquia de Warhammer 40k. Shots Blood Chief. Esse jogo é um jogo de side-scrolling com uma ação intensa, um jogo voltado para ser cômico. Onde você pode escolher diversas classes escolhendo quatro personagens, cada um possuindo habilidades próprias. E é um jogo desenhado totalmente à mão, feito para ser frenético, divertido e muito ação e zang zorrando na tela. Gotham Knights, ao mesmo tempo que é o título mais controverso desse mês e eu acho que é o maior título deste mês. Neste jogo aqui, onde o Batman foi de base, nós vamos lutar usando os personagens ali, como o Asa Noturna, por exemplo, a Batgirl e outros mais personagens. Neste jogo, nós podemos jogar aqui tanto em co-op quanto solo, explorando Gotham City e se aventurando e lutando contra os inimigos. Os jogos Arkham são muito bons e se esse aqui pegar um combate interessante da forma do Arkham, pode ser legal. Vamos ver, porque ele tem uma vibe muito Vingadores. Isso está deixando os jogadores com muito pé atrás. Eu sou um desses. New Tales of the Borderlands. É um jogo que se passa no mesmo universo de Borderlands, porém esse jogo é um spin-off. Não tendo ali como feature o principal combate primeira pessoa do jogo. Porque esse jogo, ele é voltado para uma narrativa e para escolhas. Então é um jogo para quem já está inserido no universo de Borderlands e quer curtir um pouco mais. E aqui ele pega aquele estilo de narrativa bem cômico e bem bagunçado de Borderlands. Colocando dentro do jogo desta forma de história. Star Ocean The Divine Force é o JRPG dessa lista da série Star Ocean. Com uma feature ali que é novidade da franquia. Que é o fato de onde você pode usar um objeto que você pode voar ou planar. Isso serve para você alcançar baús, alcançar locais no mapa que seriam bem mais difíceis. Além de uma história pesada, o jogo também possui um combate de ação. O que pode agradar bastante aqueles que torcem o nariz para os jogos de turno. Call of Duty Mortal Warfare 2 chega com tudo. O jogo é uma sequência direta do reboot lá de 2019. E o jogo aqui tem algumas mudanças. Além de trazer o básico da franquia como uma campanha e óbvio modo multiplayer em primeira pessoa. O jogo trouxe algumas mudanças como um sistema de inteligência artificial mais avançado. Na campanha e nos modos co-op. Uma nova física da água. Mecânica exiginado. E um sistema melhorado de veículos. Além de outras formas táticas de movimento do personagem. Que foram feitas de uma forma nova. E é o jogo que a galera que joga COD já manja, já sabe. E provavelmente vai hypar. Nós temos dois jogos e um porque são da mesma franquia. Que vai sair agora o Resident Evil Reverse. Que basicamente ninguém está ligando para ele. Que é um jogo ali onde você vai enfrentar outros jogadores usando os personagens clássicos da franquia. E Resident Evil e multiplayer nunca dá muito certo. A galera não está ligando para isso. Mas no mesmo dia dele vai sair a DLC do Resident Evil 8. Além de trazer a nova história da filha do Ethan explorando. Onde a gente achava que seria até o Resident Evil 9. Mas veio como DLC. Nós temos além disso o novo modo terceira pessoa. Onde podemos rejogar a campanha lançada lá no passado. Usando o Ethan em terceira pessoa. Então aqui a DLC para mim é mais importante que o Reverse sem sobra de dúvidas. Signales é um jogo que apresenta uma atmosfera um pouco macabra com uma visão top-down. Onde a gente vai explorar um mundo conhecido como Elster. Onde vamos explorar locais bizarros. Resolver puzzles. E descobrir um pouco mais sobre este mundo bizonho aí. Totalmente cibernético. Victoria 3 é um jogo para quem curte jogos de histórias. Ou baseado bastante em história. Aqui você pode liderar diversas nações do mundo entre o ano 1800 ao ano 1900. E você pode escolher por exemplo. Um país agrário, industrial, tradicional, pacifista ou expansionista. Você tem um sistema econômico profundo por exemplo. Onde você precisa gerenciar tudo isso. Para quem gosta desses jogos que você abre aquele mapão. Tem diversos países. E você começa a lidar com as coisas globalmente. De forma um tanto histórica. Esse jogo provavelmente é para você. Bayonetta 3 é a continuação do jogo de Hack and Slash. Obviamente né. Tendo como a personagem principal a linha Bayonetta. Apresentando os elementos já clássicos da franquia de Hack and Slash. Como você poder combinar ataques e as armas dela ao mesmo tempo. Enfrentar diversos inimigos. E por aí vai. Para quem é bem familiarizado com jogos com Hack Slash e Bayonetta. Vai entender muito bem a pegada do jogo. Facinho, facinho. Scorn é outro jogo que eu estou esperando bastante. Para ver como é que é. Um jogo de terror em primeira pessoa. Ambientado no mundo e universo trenebroso. E com uma trama bem sombria. O jogo possui um design um tanto bizarrão. Que lembra pedaços ali de carne com coisas cibernéticas. E um mundo ali totalmente vazio. Você precisa descobrir um pouco mais sobre esse mundo. Que é ambientado em mundo aberto. E ver o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que você resolve alguns puzzles. E vê uns inimigos um tanto bizarrinhos atrás de você. Super Power 3 também é um jogo de gerenciamento histórico. Porém muito mais focado no cenário de geopolítica. O último título que foi o segundo lançou só em 2004. Então faz muito tempo que esse título saiu. Nesse jogo você pode basicamente pegar uma nação. Controlar essa nação. E resolver conflitos. Ou gerar conflitos globais. Com base em geopolítica. O legal do detalhe desse jogo. É que as nações elas vêm com algumas predisposições. Algumas culturas já embutidas. Então dependendo da forma de governo. E as coisas que você quiser aplicar. Umas sociedades vão apresentar mais resistências. Outras não. Umas sociedades mais livres por exemplo. Será mais tranquilo dependendo do país. Em outros países não. Por causa da forma cultural. Isso é bem interessante. Para quem também curte cenários geopolíticos e história. Esse jogo aqui também é perfeito. Embora esse jogo não seja um jogo 100% lançamento. Porque ele saiu do Nintendo Switch. Ele está saindo para o resto do mundo. E para o resto das plataformas. Agora em outubro. Que é o No More Heroes 3. Esse jogo é um jogo de ação e aventura. Hacking Slash. Onde a gente vai enfrentar um punhado de aliens. Que estão invadindo o planeta. E você precisa derrotar vários deles. Ao mesmo tempo que esse jogo. Apresenta um cenário de mundo aberto. Onde você tem diversas atividades. Para realizar. E um combate extremamente divertido. E até viciante. E por último nós temos o Torchlight Infinity. Embora o Torchlight 3. Tenha sido uma decepção para muitos jogadores. O Infinity está com uma promessa. De ser um tanto mais interessante. O jogo ele tem a mesma pegada do Diablo. Claro que com as suas boas diferenças. Mas esse aqui não deixa de ser comparado. Com o Diablo Immortal. Pelo fato de que também ele vai lançar para os mobiles. Será que vai conseguir superar. O Diablo Immortal. E não ser uma vergonha como ele foi. Esperem os próximos capítulos. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.